Porra! Caralho, bicho! Que bom que vocês estão aqui. Eu tava ouvindo o texto do Jericó agora de tirar o sutiã, é terrível mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo com a moda da mulherzada agora, cara, que inventam umas coisas diferentes, a mulher. Esse dia eu cheguei em casa, tava minha mulher nua, 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 nua. Só com colar de pérola. Só um colar de pérola. Vocês já fizeram isso? Já não? Já fizeram? Vocês têm uma cara de taradas, mas já fizeram. Só um colar, doido, nua. Vim cá e eu falei, ué! Pra que a porra do colar de pérola? Vai rezar um terço? Não, parecia a minha avó que usava aqueles terços. Colazão de pérola. Ela falou, não, é um negócio novo. Eu falei, rapaz, que pé que tu vai fazer com o caralho do colar de pérola? Que quem já fez, tá ligado. Pra nós, homens, não tem graça nenhuma. Ela falou, se deita, eu deitei com um pipizinho duro, já. O que é que a mulher faz? Ela vem, tira a porra do colar e vai enrolando no pau da gente, assim. Já fez isso, já, né, nojenta? Já fez, né? Já fez, né? Todo mundo já fez. Quem não fez, vai querer comprar um colar de pérola. Amanhã, cara. Aí você fica deitado com a bigorninha pra cima, assim. Falei, o que é que vai fazer? Não, fique tranquila. Ela foi enrolando as pérola, assim, ó. E foi enrolando as pérola no pau, assim. Pra que você viu isso, besta do caralho? E ela enrolando, as pérola enrolando, enrolando. 50 voltas. 50 voltas. Deu três voltinhas. Três voltinhas. Sobou pérola pra caralho. Não precisava nem ela tirar do pescoço, não. Podia deixar no pescoço, ali, ó. Aí ela me enrolou, as pérola, eu falei, caralho. Meu pau ficou elegante. Porra, um pau com pérolas. Meu pau já teve bolinha, assim. Já teve umas bolinhas, mas não de pérolas. Que isso, rapaz. Aí o meu começou a bater um punhetão, assim, ó. Com as pérolas. E eu, caralho, bicho, eu bati a punheta com margarina, ó. Tô usando pérola. Falei, não, deixa eu bater uma foto, peraí. Agora lá em casa, eu sou trans de pérolas, agora. Não, tá ridículo o negócio, cara. Tá diferente, ex. O povo não, o povo tá diferente, ex. O pessoal fala aqui, assim. Ah, será que tudo que você conta é mentira? Você menta pra caralho. Anda comigo. Dois dias pra tu vir. As coisas não acontecem. Eu sou para raio de maluco, doido. Juro pra você, eu sou para raio de maluco. As coisas eu me persegue. Quem me segue no Instagram aqui, só pra saber. Olha lá, pessoal. Vê os stories? Eu tô sempre alucinado. Eu tô ficando muito pouco em Curitiba. Eu tô vindo aqui, graças a Deus, a hora tá voltando as coisas. Eu venho só fazer o show na segunda-feira e já vou pro meio do mundo de novo. E aí, eu fui pra... Eu sempre vou pra São Paulo. E eu sempre vou no mesmo lugar. Tem um boteco clandestino que eu vou lá. Eu posto as histórias, bêbado, lá doido, no meio da rua. Lá é um bar clandestino. É, é num porão, assim. Tem tudo. Caça-nico. Tem, tem, tem. Cada um tem seu traficante lá dentro. Não, puta, viada. Tudo, 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 velho. Tem DJ dentro do negócio. Tocando DJ. Umas músicas que eu nem entendo. Aí, o DJ dá umas brecadas assim na música. E os caras gritam, olha, a pedrada. Tipo, vocês entendem, os caras tão lá. Fogo na Babilônia. Aí, para o som. Olha a pedrada. Todo mundo louco. Aí, eu tava lá, semana passada. Eu fiz uns stories lá. E aí, na rua, eu fiz uns stories. Aí, eu tava todo mundo lá dentro doido. Eu fui lá fora fumar um cigarro. Porque eu não posso fumar lá dentro. Não pode. É, é um tabaco, lugar. Tem uma plaquinha para evitar de fumar lá dentro. É o povo dando o cu na porta e você fumou lá fora. Eu nunca entendi isso. É clandestino? Não é? Clandestino tá errado assim. Tinha que vender classique lá dentro. Classicão box. Ela sai pra fumar um cigarro. Cara, as coisas me acham. As coisas me acham. Eu sou para raiva, maluco. Eu saio pra fumar um cigarro. E aí, tô lá fora fumando um cigarro. Eu encontrei um veado mendigo. Vocês já viram algum veado mendigo? Eu nunca tinha visto um veado mendigo. Ele veio todo furadinho, a roupinha furadinha. Todo sujo. Veado mendigo. Fiquei com a dor. Ele chegou. Psss, pra noite. Psss, psss. Me dá um cigarro. Nossa, eu dei um cigarro pro veado mendigo. Aí eu sentei no meio-fim com ele. Aí fomos fumar um cigarro. E aí deu uma dozinha dele. Falei, cara. Como é que é a vida? Ele falou, de viado? Eu falei, não, de mendigo, cara. Você não sente frio? Ele falou, cara, eu sinto sim. Pra mim agora a sensação térmica tá de três paus. Falei, como é que tu entrou nessa vida assim? Ele falou, de mendigo? Falei, não, de viado. Aí ele bem assim, falou. Não, é que acontece. Juro de serra, eu não tô mentindo, doido. Não tô mentindo. Desculpa me acha. Ele falou bem assim. Não, é que a primeira vez eu dei o cu sem querer. Falei, sem querer? E as outras vezes? Falei, não, eu viciei, né? Não, que foi muito engraçado. Eu comecei a rica. Como é que você dá o cu sem querer? Não, para e pensa. Às vezes você esquece de pagar o estacionamento. Às vezes você toma um café porque você esqueceu de colocar o açúcar. Aí toma sem açúcar. Às vezes você toma uma cerveja quente porque esqueceu de deixar na geladeira. Mas dá o cu. Sem querer. Aí ele falou, ah, eu queria tanto um lanche. Quase falei, prazer, meu nome é lanche. Não, dei 10 real pra ele, ele chata toda a leca. 10 real, ei, 10 real e o cigarro. Aí foi. Eu entrei, já tava fechando. Lá tem horário pra fechar o clandestino. Eu tenho certeza que eu peguei Covid lá. Eu tenho certeza. Não, no dia que eu tava lá, eu tava cortando uma manga verde. Em cima da mesa de sinuca pra tirar gosto. Um saldo. Aí eu peguei uma caixinha de corona, tô saindo. Saí, chamei o Uber. Uber Comfort. Eu bebo e eu fico nojento. Nojento. Aí eu saí do bixiga, o barco que eu deixei, ele falou pro tatuapé. Dá meia hora de Uber. Aí eu entrei, uma senhora, uma jovem senhora, de mais ou menos 50 anos de idade. Comível, comível. E aí eu entrei atrás do Uber e ela foi, 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 foi. E tava tocando bem baixinho no rádio, Bruno e Marrone. No rádio, Bruno e Marrone, bijuteria. Eu me lembro da música, bijuteria. Eu não pude filmar porque você filma isso, tá processado. Tá mostrando a cara da pessoa. Não dá pra ficar filmando essas coisas. E aí, tocando Bruno e Marrone, bem baixinho. Ela falou, posso aumentar essa musga? Você se incomoda de aumentar essa musga? Porque é minha musga. A pessoa quando fala musga, ela não tá bem, ela não tá bem. Eu falei, aumenta o caralho da musga. E ela aumentou, cantando Bruno e Marrone, e na frente do carro tinha um saco de tangerina. Eu não entendi a porra do saco de tangerina. Ela dirigindo, cantando Bruno e Marrone, chupando tangerina. E eu, com minha coroninha aqui atrás, disse o que, disse o que, ela falou, quer uma tangerina? Eu falei, quer uma corona? Ela falou, não, tô trabalhando. Eu falei, então, a Rocha, ela é Bruno e Marrone. E aí, eu te amei. Sem truque, sem maldade. Eu fiz o meu papel e murro no teto do carro. Eu quis te oferecer o que ninguém te deu, filha da puta. Essa velha não tá bem. Tem certeza que não quer uma corona? Ela falou, tu quer uma tangerina? Eu falei, eu quero perto de tangerina. Nós chegando no hotel, bem pertinho do hotel, ela falou, eu vou finalizar a tua corrida aqui já, porque eu não quero nem receber. Vou deixar pra você pagar na outra corrida. Tem essa opção na Uber, né? Você paga na outra corrida. Porque eu vou daqui, eu vou direto pra casa. Falei, vai matar as tangerinas, né? O que a senhora tem? Aí ela abriu o coração, doido. Ela falou, não, porque eu tava namorando com um cara há três meses. Descubri que ele era casado ontem. Aí eu fui terminar com ele hoje, que a gente tava, eu fui trabalhar, fui terminar com ele hoje. Aí terminei com os filha da puta. E ele me deu a porra de saco de tangerina. E eu tô com essa merda aqui. Eu falei, caralho, a senhora tá mal. Ela falou, demais! Eu falei, a senhora conheceu ele lá onde? Ela falou, ela é Uber também. Eu falei, caralho, que merda. Aí ela falou, e essa hora esse filho da puta já tá lá em Guarulhos, já. Cinco e meia da manhã ele tá em Guarulhos, já. Ele trabalha no ponto, ele começa ali no ponto de Guarulhos. E do tatuapé, pertinho pra Guarulhos. Eu falei, já que você não começa a corrida, quem fazer raiva a ele? Ela, como assim? Eu falei, toca pra Guarulhos. Aí a velha falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, então, Flamengo, me dê uma corona. Arrochemos pra Guarulhos. Olha aquilo. Bicho, eu sou demente, cara. E aí fomos pra Guarulhos. Chegando em Guarulhos, parou o carro. Ela falou, o carro dele é aquele Voyage Branco. Tinha um Voyage Branco parado, com os vidros abaixados. Ela falou, aquele carro é o dele. Ele não tá. Ele foi tomar café com os outros Uber. Aquele filho da puta. Eu tô com vontade de botar fogo no carro dele. Eu falei, vamos se vingar dele. Aí ela, como? Eu falei, eu te como no capu do carro dele. Vamos, velho. Enquanto eu li como se arranha o capu do carro, assim. Ela falou, não, aí é demais. Eu falei, tu quer botar fogo no carro? E me dacha demais. Você quer reduzir o que fazer? Chupei umas tangerinas tudinho. E joguei umas cascas dentro do carro dele. Na volta, ela me deixou no hotel, no tatuapé, e cobrou as duas corridas. Uma filha da puta, né? Na volta, ela me deixou. Obrigado.